A pedido da firma, sarra forte Na Glock adaptada com o pentão de robocome Cheio de malote, cheio de malote Toca Glock camuflada com o pentão de robocome Só sou cadena, você tá dando a vento Só sou cadena, você tá dando a vento Cara de brava, que mina maluca Já bateu na minha cara por causa das vagabunda Ela é folgada e as vezes elas flutam Me mandou embora de casa e me mandou morada Eu quero que tu vá pra tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Eu quero que tu vá pra tomar no cu Parar de tomar conta da minha vida E vai pra puta que pariu Aonde já se viu Hoje eu tô tipo tolerância zero Não te tolero Não te tolero Evoluiu Ritmo agressivo 150 fluiu Levando levar as que você nunca ouviu Eu sou o rio Vai ver já na vibe, não quero um beijo Tá bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode, 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 pode começar a descer Vai ver já na vibe, não quero um beijo Tá bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode, pode, pode começar a descer Vai ver já na vibe, não quero um beijo Tá bozão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode, pode, pode começar a descer Pode, 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 com, é som, é som, é som, é som, é som, é som Oh, really, I love you Oh, I do Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah